É só entrar em um evento criado no Facebook chamado Metal Solidário. Aí tem todas as informações, vai ter discotecagem também com uma coisa nova com a Terezina, só está falando metal, uma amiga da minha chamada Índice. E é isso, quem quiser... Você pode passar por lá? Pois é. Você pode passar por lá, saber mais informações? Ou para o Instagram, ou então no evento no Facebook Metal Solidário. Ok, olha a Alexandra, ela participando de vários eventos e promovendo também efeitos sociais, principalmente nesse Natal aqui. Efeitos sociais, principalmente na época do Natal, é com você. Tá com o tico, peraí. Cadê o Terez? O Terez abaixa a bola de uma aqui. Tá com a bola. Tá com a bola. Tá com a bola. Tá com a bola. Só para chamar o Terez pra mim. E nada, meu branco está super lindo Aço forte Obrigado